Opa! Você está ao vivo! Sejam bem-vindos, meu povo querido, minha pova querida. Bem-vindo a essa live de segunda-feira, às 17h22min. Um horário atípico, mais ou menos, mas eu espero que todo mundo que estiver agora disponível venha assistir e apreciar esse conteúdo maravilhoso que eu trouxe para vocês hoje. E tirar os bichinhos pequenos que expostam na minha cabeça. Vamos lá! Gente, quem for chegando aí, já deixa o like. Esse vídeo não é um clickbait, tá? Ele realmente tem um conteúdo que certamente é importante para vocês. Setembro é um mês muito abençoado. E não é só abençoado para mim, eu quero que seja abençoado para vocês também. O pessoal está perguntando se o telefone vai junto aí. Não, o telefone é quem te compra lá fora. Isso aí é a critério de cada um, né? Mas eu quero mostrar para vocês esse benefício, hein, gente? Comprar nos Estados Unidos sem sair de casa. Vocês estão querendo saber? Todo mundo que está aí conectado, está interessado, está curioso, curiosa? Então vocês vêm comigo, deixa o like aí que eu vou mostrar para vocês como comprar nos Estados Unidos sem sair de casa. Vamos subir no like aí, está pouco. Está pouco. Vamos dobrar esses like, isso. Vamos mais. Mais like aí, gente, que hoje é coisa boa, hein? O pessoal está curioso, está interessado, né? Vamos lá, vamos embora, vamos ver. Chuma de like aí, isso, ó. Estou gostando. Agora está ficando bom. Primeiramente, uma boa noite, né? Espero não ser prolixo com isso. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vocês acham que Adriano Guimarães é só falar de perfume? Aqui também eu quero ajudar. E como setembro, eu digo, é um, repito, é um mês abençoado, ele é abençoado só porque é um mês muito bom em si, de um modo geral, não. De um modo geral. É o mês do meu aniversário. Inclusive, ó, fica a dica aqui. Dia 9 de setembro é meu aniversário, eu quero presente, tá? Quero presente e vou cobrar. Vou começar a criar uma caixa postal aqui, eu quero receber aqui a tonelada de caixa. Qualquer as bogueirinhas, né? Vamos lá, gente. É sabido que nós temos os preços mais caros de perfumes, assim, no planeta, né? Se não for ou mais, é um, dois. Pagamos muito caro em impostos. E também temos aquele impasse de, Ah, eu vou comprar na internet, mas eu tenho medo de ser taxado. Eu consigo comprar perfumes nos Estados Unidos, que simplesmente é a capital, capitalista do planeta, sem ser taxado. É importante isso, né? Conseguimos isso? Eu estou aqui dizendo pra vocês que é possível. Deixa eu pegar meu telefone que eu vou ler as mensagens. Peraí. Vocês já viram o jabado da Samsung aí, né? Então deixa eu acompanhar aqui que eu vou ver vocês na live. Opa, deixa eu abaixar o volume, senão vai dar reverb. Isso. Bom, aproveitar aqui, gente, agora vai ficar mais fácil pra ler, né? Vocês viram a caixa aí no S9, né? Esse aqui. Esse aqui foi clickbait. Mas vocês podem comprar também, tá? Não seja por isso. E sai até mais barato do que comprar aqui. Apesar de que aqui está despencando o preço, né? Isso é bom, é bom. O telefone que o pessoal mais gosta de comprar nos Estados Unidos é o iPhone, que lá realmente o preço sai indiscutivelmente mais baixo. É uma coisa maluca mesmo. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu olhar algumas mensagens. O pessoal está mandando os olhinhos aqui, né? Estão interessados. O Fernando perguntando do S9. O Marcos Alves deixou o like. O Júlio Sildim está interessado. O Elano, um abraço. Renato Cruz. Robin. O Júlio está com o assunto. Rony Trevisan, Milena Nogueira. Está falando que o dólar caro desse tanto até desestimula a gente de comprar. Olha, pior que o dólar caro, ele é um divisor de águas, né? Porque eu trabalho com o YouTube, então eu recebo em dólar. Então, assim, particularmente receber com dólar alto é bom. A parte ruim é gastar o dinheiro, né? Aí... Calma! É facada no peito dele. Mas vamos lá, gente. Deixa eu passar pra vocês aqui. O querido de Matos. O Gerivaldo. O Caferreira, o Nilmar Becate, o Eduardo Caldeira, Rony Trevisan de novo. E o Ivan Alves. Olha, o Rony Trevisan passa o aniversário mesmo dia que eu. Bom que você me dá um presente duplo. Então, vamos lá, gente. Quero apresentar pra vocês a possibilidade de como comprar esses perfumes. E esses perfumes, eles entram no Brasil sem impostos. É, sem impostos. Através de redirecionadores. É esse que também são conhecidos como personal shoppers. Ou seja, compradores personagens, né? Ou seja, pessoais. Aquelas pessoas que geralmente moram no exterior. E essas pessoas, elas vão direcionar a compra, suas compras, pra dentro da casa de vocês. E um detalhe curioso. O que vocês pagam de serviço é só o trâmite. Ou seja, o deslocamento do personal shopper da casa dele até a loja. A embalagem, né? Plástico bolha. Todo esse processo de cuidado com a sua mercadoria. Mas o preço da mercadoria, ele não se altera. Se vocês entram lá e compram um perfume de 50 dólares, vocês vão pagar nesse perfume 50 dólares. O acréscimo é apenas o serviço. Mais nada. E o frete, consequentemente, como se vocês estivessem comprando aqui no Brasil. Por isso que eu tenho que passar as informações pra vocês. Porque muita gente acha que, por comprar lá fora, a gente fica isento de taxas. Não. A gente paga as mesmas taxas, né? Nas suas devidas proporções. Caso continuemos morando aqui no Brasil. Tô embolando tudo, né? Opa, não tem edição do corte. Eu só quero dizer pra vocês que vocês podem comprar. Vocês podem ter o perfume que vocês quiserem na casa de vocês com algumas pequenas condições. Deixa eu até ver se eu joguei fora a caixa aqui. Pra mostrar pra vocês o tamanho de caixa que é bom. E é tão dado o peso que vocês não terão nenhum tipo de problema. Um minutinho aqui, hein? Tá aqui. Achei a caixa. Essa caixa aqui desse tamanho. Ó. Viram? Essa caixa, sim. Deixa eu pôr do lado da minha cabeça aqui, porque a câmera engana. Só pra vocês terem uma referência. Viram aí, ó? Ó. Essa caixa... Tô falando igual gringo. Essa. Essa caixa. Essas coças. Essa aqui eu recebi de Nova Jersey, tá? Da cidade de Elizabeth. E quem me mandou essa caixa foi a minha querida amiga Nanda Teixeira, do canal Nanda Teixeira. Pra quem não sabe, a Nanda, ela mora nos Estados Unidos e ela é uma personal shopper. Então, mais do que imediatamente, claro, eu conversei com ela e a gente combinou de trazer pra vocês esse tipo de benefício. Lembrando que ela não me paga absolutamente nada. Eu também não faço questão de cobrar amizade, tá? Então, eu pedi algumas coisas, observei o que era viável e ela mandou pra mim um perfume. E é o perfume que vocês viram na capa aí do vídeo, que é o Bougarimê. Então, só mostrar na caixa, porque pelo tamanho, dá pra vocês terem uma ideia de que alguns envios caibem aqui dentro, até bem mais do que um perfume só, né? E ela fez assim, super bem embalado, encheu o perfume de plástico bolha, colocou, é... Aqui papel, tipo... Eu não sei o nome desse papel, gente. É pardo? Aqui, ó. Forrou a caixa toda com ele e o perfume no meio disso também ficou bem embalado. Então, ficou super protegido. Lembrando que eles vêm de avião pra cá, então ele chega mais rápido. E ela mandou pra mim no dia 5 ou 6 de agosto e eu recebi ele no dia 21, acho que no dia 21. Não tô lembrando de cabeça aqui agora, mas foi bem rápido. Se a gente analisar bem, algumas compras que a gente faz aqui no Brasil demoram até mais. Demoram mais do que isso. E eu comprei nos Estados Unidos. Eu pedi dos Estados Unidos, eu recebi dos Estados Unidos, diretamente de lá. E essas compras, elas vêm com uma condição. Elas chamam-se Priority. Então, é um tipo de envio. Anotem aí. Vou escrever pra vocês aqui, ó. Chama Priority. Deixa eu abrir a tela aqui. Não. Pior que não dá pra escrever. Vou escrever do meu outro perfil aqui, tá, gente? Priority. Pronto. Esse meu... Não entre nesse perfil que digitou, tá, gente? Ele é meu perfil pessoal, não tem canal mais. Então, é isso aí, ó. Priority. Tá aqui na tela, viu? Ok. É através deste perfil que vocês... Perdão. Através deste modal, né? Desse tipo de frete que vocês terão seus perfumes sem tributação. Desde que ele conte com uma característica, que é até uma libra ou duas libras. Deixa eu ver o valor, não penso na caixa aqui. Eles têm um limite. Então, é dentro do limite. Tá aqui, ó. Duas libras. Até duas libras pode mandar. Ok? Então, repetindo. O frete... Igual aqui tem que ser DexPack, né? O frete lá nos Estados Unidos chama-se Priority. Priority é que é prioridade, prioritário. Eles enviam mais rápido, não tem seguro, mas também acho que não precisa. Vou ser sincero, não precisa. E eles vêm direto sem tributação. 99,995% de chance de não ser tributado. Pode ser que, caso você exagere, corra-se um risco. Mas ele é ínfimo, tá? Ínfimo. E eu tô falando isso, gente, porque eu moro em Minas Gerais. Eu moro em Belo Horizonte. Quem é mineiro e tá me assistindo aqui sabe muito bem como que funcionam as tributações em Minas. Aqui a chance de ser tributado de 0 a 10 é 14. Aqui tributa tudo. Os piores tributos, as maiores taxas, ICMS, tudo de ruim que envolve taxa, imposto, tributo, é aqui em Minas. É o maior e pior nesse ponto. Então eu tô passando pra vocês, porque é um benefício, tô um bichinho chato aqui. É um benefício super exclusivo. E esse benefício vocês conseguem com o Nanda Shop, que me mandou esse perfume aqui, que é o Bulgari Me. Este perfume aqui, ele tá numa faixa de preço interessante. Ele custa 38 dólares, em média. 38 dólares. Se vocês entram, pedem pra Nanda lá no perfil dela, no Instagram, tá? Ela trabalha só com o Instagram, que fique claro aqui. E pedem este mesmo perfume aqui, vocês vão pagar no perfume, 38 dólares, mais as taxas. Que são correlatas, né? Consequentemente, do envio. Que é o frete e a embalagem. Né? Esse deslocamento dela todo. É isso, gente. Então devem sair assim, em média. Vamos colocar aqui pra vocês aqui. O perfume vai pagar lá 45 dólares, mais um pouquinho de... Mais uns 20 dólares de frete. E multiplica isso por 4. Vamos colocar aqui 65 dólares tudo. Então, gente, tô só supondo que é um caso pra vocês. 65 vezes 4, 260 reais. Vocês vão pagar 260 reais nesse perfume aqui. Diretamente do Zewa, dos Estados Unidos, para a casa de vocês. Então, só um exemplo. E vou colocar aqui pra vocês o Instagram dela. Que é Nandashop USA. Ou Nandashopusa. Nandashopusa fica esquisito falar, né? Nandashopusa. Olha aí, assim, ó. Muitas pessoas não conseguem isso, tá? Não conseguem fazer esse tipo de compra, porque fica complicado. Mas eu tô passando pra vocês, porque eu tô falando no caso só de perfume. Se vocês quiserem comprar qualquer outra coisa, celular, vocês podem usar o mesmo modal, tá, gente? Mas é adequado, assim, eu prefiro usar o Priority. Outras pessoas mudam o modal por causa, por exemplo, compra um celular. Um celular desse aqui não é barato. E lá fora, consequentemente, eles são mais baratos do que aqui. Mas aquele medo, por ser uma compra alta, acaba gerando um receio na hora do envio. E as pessoas pagam pelo outro envio que tem seguro. Mas esse envio que tem seguro é quase certo de que você vai ser taxado. Aí é quase certo. O Priority não taxa. O outro modal taxa, tá? Então é só pra explicar pra vocês. O Fernando perguntou aqui, o Fernando Moraes, qual que é mais barato? Assim, se fica mais barato que o Dante Free. Com certeza. Com certeza. Comprar direto nos Estados Unidos, gente, é outro papo. Só que, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Tem perfumes e perfumes. Eu vou dar um palpite. Tem perfumes da Dior que, se vocês olharem o preço de lançamento deles, o que se cobra lá fora, não compensa importar. Porque aí vocês vão pagar o mesmo tanto, ou até mais, caso vocês comprassem em algumas lojas aqui. E relembrando, a Nanda não trabalha com internet, site. É só com Instagram. Arroba Nanda Shop USA. Nanda Shop USA. Que é United States of America, né? Então ela mora lá. Ela mesma vai nos shoppings. Escolhe tudo que vocês quiserem. Principalmente roupa, gente. Essa aqui, ó. Essa camisa aqui é da Calvin Klein. E essa aqui vem de fora, inclusive. Vocês... Eu lembro na época que eu pedi. Não sei se foi um amigo, um colega, um irmão, um irmão de um amigo, uma coisa assim. Faz muito tempo. Eu comprei essa camisa também. Nesse serviço, mais ou menos, de personal shopper. Mas foi há trocentos anos atrás. Então eu só tô mostrando pra vocês. É uma possibilidade. Perfumes como esse, que sai bem mais em conta do que comprando aqui. Tem algumas pessoas que contestam, por exemplo, Paraguai. Gente, esses perfumes, eles vêm direto dos Estados Unidos. E no Paraguai, a gente sabe que nem tudo é original. E, assim, é um risco. E esses perfumes nos Estados Unidos, eles também têm uma política legal. Que eles são todos originais. Tem uma política em cima deles que... As lojas, no geral, elas têm um controle muito rigoroso de qualidade. E não tem porquê falsificar. Agora, no Paraguai, não existe imposto. Os produtos entram lá de forma fria. Nos Estados Unidos, não. Tem produto lá que sai, até se bobear, mais caro que se comprar no Paraguai. Só que é aquela coisa. Você prefere viajar pro Paraguai? Pagar todo esse deslocamento de viagem? Pra comprar 10, 20 dólares mais barato? Fazer isso é coisa de doido. Sério, gente. Vão pagar uma fortuna pra viajar. A não ser que você já mora em Foz do Iguaçu. Se você for de Foz do Iguaçu, esse vídeo não serve pra você, né? Vamos ser sinceros. Você tá do lado da fronteira, poxa. Agora, eu tenho certeza que quase 99,9% das pessoas que estão me assistindo agora não moram em Foz do Iguaçu. Isso é um fato. Tenho certeza. Quem mais consome o meu canal hoje é... São Paulo, Rio, BH e Nordeste. São as pessoas que acompanham majoritariamente. Então eu sei qual que é o meu público. E é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo pra vocês. Gente, é muito importante. Ó, vocês podem entrar em contato com a Ananda. Ela fica praticamente por conta. Até porque, como ela mora lá, esse é um negócio modéstia à parte. É mais retável. Mais retável do que o próprio YouTube. Acredita se quiser. E ela recebe em dólar, né? Então pra ela é muito melhor. Pra gente aqui, a gente converte a moeda. A gente pode passar pra ela em real, não tem problema. Ela emite os boletos. A gente paga. Inclusive, ela tem um benefício. Até esqueci de falar com vocês aqui. Que vocês podem dividir no cartão de crédito. Até de 12 vezes. Pensa aí, gente. Comprar um perfume como esse aqui. Ou algum desses aqui. Comprar perfume de nicho, gente. Se o perfume de nicho não for tão pesado. Cara, cabe numa caixinha dessa daqui. E vocês não pagam nada de imposto. Nada! Vocês podem comprar creed, amoage. Cara, surreal isso. Vocês podem pegar um Wesley Hill no Paris que eu apresentei aqui recentemente. Pense aí. Compensa ou não? Hã? Sem pagar nadicas de impostos. Olha que coisa boa. Não tô dizendo que isso é ilegal. A gente tem um limite legal. Então vocês estão comprando dentro de um peso permitido por lei também, né? Porque eles vão verificar isso. E se vocês passarem esse peso, pode ser que esse peso, ele aumente o frete. Igual aqui. Mesma coisa que aqui, gente. A diferença é que lá fala inglês. Nesse ponto. Então vocês vão pagar o frete, obviamente. E aí dentro do frete, das despesas, do envio, o produto chega aqui pra vocês no Brasil. Muito mais barato do que comprar nas lojas físicas, do que comprar na internet, do que comprar nos grandes sites que a gente tem na internet. Inclusive usando o cupom, pode usar 10, 20, 30, 50% de desconto. Ainda fica mais barato comprar no Nanda Shop. E eu estou indicando porque, além de amiga, eu sei que ela consegue só filé. Ela consegue cupons de desconto. Até nos Estados Unidos, gente. Quanto mais se compra, mais cupons tem. Então, por exemplo, ela vai numa... As mulheres, por exemplo, vão lá nascer forrar e pede aquele fóreo, aquele negocinho que tá na moda de limpar o rosto. E eu parece que eu usei fóreo, né? Eu tô meio esbranquiçado aqui porque eu tô com a luz bem na minha fuça aqui. Então eu tô até mais bonitinho, né? Tô menos feio. Não uso fóreo, mas é interessante. Vem pra cuidar da pele. O fóreo lá é uma baba de barato. Nossa, compensa muito. Eu tô vendo essa mulherada, tá doida pra comprar esse negócio lá. E sai em conta. E acho que 80 dólares. Você pega 80 dólares o topzera e a gente chega aqui. Fino. Fino. Aí vem na caixinha bonitinho, superimã embalado. Vocês não pagam nada de tarifas. De impostos, perdão. E chega na casa de vocês como se estivessem comprando, sei lá, na beleza na web. Compensa ou não, gente? O que vocês acharam da ideia aí? Deixa eu ler aqui algumas mensagens. Vamos lá. O pessoal tá perguntando quanto que fica um bleu. Bom, o bleu é um caso bem atípico. Pode ser um dos casos, inclusive, nos quais eu disse, né, anteriormente, que não compense. Porque um bleu, em média, gente, tá? Em média. Vamos colocar aqui. O meu é o bleu parfum. Ele custa mais ou menos, mais ou menos, 100 dólares. E a loja da Chanel, ela não alivia, não concede cupom, não concede nada. Então vamos arredondar aí pra 100 dólares. Vocês vão pagar 400 reais num bleu parfum. Isso só o perfume. Colocando mais o frete tal, deve chegar aí na faixa de uns 500 reais pra vocês pagarem como um todo. 500 reais, tá puxado? Sendo que esse perfume custa 100 dólares? Não. Não tá puxado. A não ser que vocês encontrem no Brasil vendedores que vendam o mesmo perfume. Que vocês tenham certeza da procedência deles. E aí, realmente, não tem nem como dizer nada. Vai ser discrepante. Mas eu digo que, por exemplo, no caso do bleu, dá pra pagar. Eu pagaria. Assim como eu paguei no meu, né, que é uma pessoa que importou. Pegou ele num precinho bom e me vendeu num precinho. Só testou, não curtiu o perfume, eu acabei comprando. Então pra mim saiu em conta, tá? É uma sugestão pra vocês. Então o bleu, em média, bleu parfum, tá? Ou o bleu eau de parfum também, nessa média aí, entre 400 e 500 reais, frasso de 100ml. Tá bom? Vamos lá. Passando aqui um pouquinho, o pessoal tá mandando mensagens. Mandando aniversário. Opa, peraí, eu comi boi aqui. O Everton Yama tá perguntando qual bleu que vale mais, EDT ou EDP. Everton. Sinceramente, eu prefiro mil vezes o eau de parfum, embora o eau de toalete seja mais presença. E fixa até bem na minha pele, né? Ele fica por volta de oito horas. Não sei. O bleu eau de parfum chega aí dez horas fácil. E o bleu parfum, ele é mais suave. Eu sinto que, assim, ele é um perfume invisível na minha pele, mas perfuma aí o dia inteiro. E é muito mais caro. Concentração maior, então o preço, né? Valeu, assim. Eu prefiro, eu prefiro a EDP. Na minha pele fica perfeito o perfume George Michael, Master, Luta Blaster. Delicioso. Mas, assim, no frigir dos ovos, se você gosta do bleu, a minha recomendação até pra você começar a comprar, é DT. Porque ele vai ter um pouquinho mais de presença e você vai se sentir perfumado. E vai sentir que o investimento valeu a pena, além dele ser o mais barato dos três. Beleza? Então, a recomendação de especialista, de consumidor, de analista. Bleu é DT. Eu pegaria o EDP por gosto particular. Mas, de modo geral, o EDP acaba sendo mais vantajoso e custo-benefício. Belezinha? Vamos lá. O Glauber disse que paga na receita também, demora e nem compensa. É, nesse caso, é quando a gente pega no outro modal que é taxado, né? Dependendo, Glauber, do produto até vai. Eu lembro uma vez, olha só que absurdo, gente. Veja, esse é um relato real. Deixa eu ver se tá aqui. Não, tá escondidinho ali. Quando eu comprei o Midnight in Paris, da Van Cleef & Norples, eu paguei 25 fucking dólares nele. Acreditem nisso. Tava muito barato. Ele me saiu, tava 3 e pouquinho, 75, 78 reais. Era o preço que eu ia pagar o perfume de 75 ml. Olhem só. Beleza. Paguei o perfume bonitinho, bacana. Daí, eu comprei na época na Strawberry Net, que é o morangão, tá? Strawberry Net é um dos sites mais conhecidos pra galera que gosta de trazer perfume dos estates pra cá. Funciona. Envie pro Brasil. Sem o menor problema. Mas... Eu recebi o meu perfume depois de 4 meses. E quando chegou, eu recebi aquela cartinha famosa dos Correios. E eu fui taxado o dobro. Ou seja, eu fui taxado no valor do perfume, que era em cima de 60 dólares com uma taxa lá de retirada nos Correios. Era 12 reais. Então, eu paguei 60 dólares... Não, eu paguei 60% do valor declarado, mais os 12 reais. Acabou que dobrou o valor que eu ia pagar. E eu acabei pagando, no fim das contas, 165 reais ou 170 reais. Ainda tava compensando, porque é um perfume que eu sabia que ia sair de linha. Já tinha saído de linha. E ele ia custar uma fortuna dentro de pouco tempo. E hoje aconteceu. Hoje, o Midnight Imperial custa uma nota. E eu paguei. Chorei na hora, óbvio, né? Peguei a carteira, paguei com o bolso sangrando. Mas paguei. Compensou. Agora, teve uma vez, numa caixa que eu peguei, que eu tinha pago mais ou menos 200 e poucos reais dos produtos, 5 perfumes. Mas uma caceta de uma caixa desse tamanho aqui. Aí, fui tributado. Eu ia pagar mais que o dobro do valor. Eu ia pagar um voto de 500 reais. O que que eu fiz? Não paguei. Teve uma vez que eu comprei um Azarro Onix. Que é o Silver Black. Mesma coisa do Azarro Silver Black. E ele tava na Strawberry Net. De novo. Comprei ele barataço. Ia pagar 147 reais. Tava tinindo, tranquilo. Ia revender ele por 250, né? Ó. Teta. Aí, chegou aqui no Brasil, né? Eu tomei aquela facada. Hum. Ó o Adrianão se ferrando de novo aí, ó. Então, gente. Várias foram as experiências que eu tive comprando nos States e levando muito ferro. Como diria meu professor de matemática da faculdade, levando um Ferrovski desse tamanho, ó. Então, depois disso aí, eu aprendi e parei de importar. Comecei a consultar com personal shoppers. E a Nanda Teixeira, ela é uma exímia personal shopper. Ela manja pra caramba de preço, dos locais. Ela te indica produtos, tá? Ela, inclusive, vai me mandar camisa. Gente, eu vou encher aqui e comprar aquelas camisas da Era Postel. Que são lindas, né? E lá custam muito barato. Eu vou encher uma caixa dessa aqui de camisa. E se puder deixar um perfume socado ali no meio também, pra mim. Tá bom. Ficou meio ambíguo esse negócio de perfume socado no meio aí, né? Pegou um esquisito, né? Vocês entenderam. Mas eu tô passando pra vocês que é possível, gente. É muito possível comprar nos Estados Unidos pagando, ó. Precinho, precinho, precinho. Basta, primeiro, ter paciência. Segundo, ter um cartão de crédito ou pagar no boletão, tá? Não existe essa de, ah, ô Nanda, eu posso transferir pra você da sua conta aí. Sei lá, eu transferi três vezes. Eu te dou uma entrada agora, depois te dou mais duas parceladas. Não. Ela não faz esse tipo de negócio. Até porque, gente, vamos ser sinceros, né? Esse tipo de coisa é a mais propensa da calote que existe. Porque chega no mês seguinte, aí sempre tem a fatalidade, né? Ai, meu tio morreu. Ai, eu fiquei desempregado. Ai, meu carro furou o pneu. Então, boletor, né? Boletão do Faustão ou cartão de crédito. Só. E olha que ela tá abrindo a exceção pra cartão. Porque personal shoppers, todos que eu tinha acesso antes, todos, nunca deixaram comprar no cartão. E a Nanda abriu essa exceção pra vocês, tu, gente? Se eu fosse vocês, não perdi essa oportunidade, não, gente. Tá dado. Tá de graça. E ela não cobra acréscimo em cima do valor dos produtos. Show? Olha o garganta. Gente, o tempo tá sequíssimo hoje e tá calor, né? Vocês perceberam, né? Não tô ouvindo mais à vontade hoje. Ó. Vamos lá. Vou repetir aqui o Insta pra galera que chegou agora, hein? Arroba NandaShopUSA. Vou mandar aqui pra vocês, ó. NandaShopUSA. NandaShopUSA. Falando tudo junto aí. Apareceu aí, gente? Vamos lá, chat. Me ajude, por favor. Não apareceu aqui ainda. Acho que vai aparecer, gente. Tá demorando um pouquinho, mas vai chegar. Porque eu tô fazendo transmissão simultânea com dois telefones aqui. Que tá meio puxado. Alguns produtos, eles saem muito em conta. Por exemplo, Calvin Klein. A galera que curte perfume da Calvin Klein, gente, vale a pena demais dar conta. Calvin Klein lá custa em média de 20 a 30 dólares, gente. De 20 a 30 dólares. Um Eternity, né? Um Eternity, ou feminino ou masculino. Eles estão muito baratos. Esse Q1, que é unisex, muito, muito barato. Perfumes que eu tenho, que pouca gente fala, que vocês podem comprar. E ela faz um preçaço, assim, muito barato. É o meu pretinho ali, ó. Cadê? Cadê? Dedo? Aqui, ó. Kenneth Cole Black. Esse perfume lá, ele é de perfume de farmácia. É 30 a 35 dólares, gente. Muito barato. Muito barato. 100 ml, tá? E tudo que eu tô falando pra vocês é só litrão. Adriano, eu não gosto de 100 ml. Eu gosto de 50. Não tem problema. Pode pegar também. Só que a diferença de preço é tipo 10, 15 dólares. Às vezes, 8 dólares. Não sei. Gente, se vocês preferem pagar essa diferença pra dar uma pechichadinha a mais, não tem problema nenhum, tá? E eu sou mais pegar tudo full size. CML, 75, se for 75, 125, né? É isso aí. Perfumes da Mercedes são muito baratos lá, então... Gente, não tem site no Brasil que supere os preços se comprando diretamente dos Estados Unidos. E o melhor, repito o que eu falei no começo do vídeo, vocês não precisam sair de casa. E o melhor de tudo, é que eu tô vendo aqui o pessoal comentando, é que vocês não podem apenas comprar os perfumes. Bateu um bicho no meu olho aqui. Vocês podem também usar esse tipo de ferramenta, né? O Personal Shopper, no caso a Nanda, pra ganhar dinheiro. É, 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 é. É, 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 é. Vocês compram um perfume desse aqui que é 20 dólares, ô meu Deus do céu. 20 dólares o perfume. Daí vocês vão colocar aí que ele custa 80 o preço de custo, mais o envio. Coloca 80 reais de frete. 160 reais, mais um pouquinho. 170, 180. 180 reais o custo final dele pra você. 180 reais um perfume que você procurando bem, garimpando bem, você acha ele na faixa de 300, aí você revende por 250, 240. Rola ou não rola? Já é um lucrimbão, não é? Olha, uma coisa que eu vejo muita gente fazer é comprar de Personal Shoppers, tá? Ó, dica top pra vocês. Não é só perfume, compra roupa, roupa. Compra uma quantidade legal de roupa, no, no peso mais leve, né, nessa categoria que eu falei, e revende as roupas que custam, geralmente, camisa da Eropostel, é, em média custa 8 dólares cada camisa. Vocês vão pagar aí, arredondando tudo, 40 reais por camisa. Revende por, sei lá, cara, coloca 20, 30%, vende por 55 reais, 60 reais. Muito bom, muito bom. Vou mandar pra vocês aqui de novo, não sei porquê que não foi. Aí, ó, Nanda Shop e USA. Não sei porquê que o meu nome não tá aparecendo, alguém me denunciou, gente? Eu tô mandando aqui o Instagram, Nanda de Fernanda, Shop, né, S-H-O-P-U-S-A. N-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A de qualquer produto, ela vai lá, olha pra vocês, não esquenta a cabeça com isso, é como se vocês se sentissem lá, ela disse inclusive comigo que podia fazer até transmissão, quem tem iPhone, pode fazer aquele, como é que chama gente, é FaceTime, que faz a transmissão em tempo real, de iPhone pra iPhone, vai lá, tudo transmite bonitinho em tempo real, é legal, ela vai mostrando pra vocês os produtos que tem lá, e aí, ao vivo, ao vivaço, é como se vocês estivessem sendo teletransportados diretamente para Nova Jersey e para Nova York também, que ela vai muito em Nova York, é uma boa, recomendo demais, hein, vamos lá, é, o pessoal tá indicando aqui, tá comentando, o querido perguntou se ela passa as instruções, sim, o Insta tá aí pra galera, é, a outra pergunta, se perguntou se ela atende apenas pelo Instagram, sim, apenas pelo Instagram, pode ser que ela tenha um WhatsApp próprio pra isso, mas mesmo assim, gente, o indicado e o adequado é que vocês entrem em contato pelo Insta, porque pelo Instagram ela posta os produtos, ela posta os shoppings, as promoções, cupons, tudo que tiver lá no Instagram, não vale a pena fazer, por exemplo, no YouTube um vídeo disso, então, tô passando pra vocês esses macetes, porque, além de comprar pra consumo próprio, vocês, desculpa, vocês podem também revender, né, vou falar pra vocês uma pessoa que faz isso direto, meu irmão, meu irmão mais velho, ou ele ia nos Estados Unidos pessoalmente, ou ele usava o personal shopper, ele tá usando agora só o personal shopper, e ele revende roupa, maquiagem, meninas, maquiagem, direto, direto, aqueles cremes da Victoria's Secret, cara, sai muito em conta, muito, muito, uma coisa que a Ananda vende muito lá é o tal do Body Splash, eu não uso, pra mim é só um produto que não tem valia nenhuma, mas a mulherada é alucinada com o Body Splash lá, então vende simples, e é barato, o negócio é barato, uma coisa que corre riscos, mas assim, é ínfimo também o dinheiro que cobra, é comida, né, M&M, chocolate, barrinho de cereais, essas bobeiras, então, gente, tem as mais variadas opções de compras, tá, tem de tudo, Estados Unidos, né, é um país que é um sonho meu de poder morar lá, mas enquanto eu não moro lá, eu estou aqui no Brasil, indicando pra vocês as melhores dicas, sugestões, inclusive a melhor personal shopper, né, que a Ananda, ela tá no epicentro, gente, inclusive, ela mora, é, a, o apartamento dela, a casa dela, fica a 15 minutos de trem da Times Square, em Nova York, pense aí, ela tá no centro do mundo, na capital do planeta, Nova York é, Nova York, quem conhece Nova York sabe, eu não conheço, mas eu vou, vou conhecer ainda, um dia, muito caro, né, então, gente, vamos lá, arroba Nanda Shop, usa, entra em contato com ela, tá, eu recomendo demais, além de youtuber, e amiga, né, além disso tudo, também é um anjo da guarda, e é uma personal shopper muito competente, ela tem curso, certificação, estudou pra isso, ela já tinha planejado como fazê-lo, então, ela tem trabalhado em cima disso aí, há meses, então, ela não começou a se aventurar da noite pro dia, beleza, gente, ó, compensa muito, entre em contato e vale muito a pena, repetindo, este perfume aqui, bulgarimia tradicional, tem outros da linha também, que estão na faixa de preço bem parelha, me custou 38 dólares, top, né, não precisem ficar desanimados com o dólar, acontece, faz parte, e quando o dólar abaixar, pra ela é até melhor, né, porque o dólar abaixando, consequentemente, ela vende mais, e vocês compram mais também, então, ó, aquele mito de, ah, eu vou comprar nos Estados Unidos, mas eu vou ser tributado, acabou de acabar, o meu chegou, e eu não fui taxado, e chegou no prazo de entrega de um parque vindo, por exemplo, da Bahia pra cá, ou se eu mandasse um parque daqui pra Bahia, gente, compensa muito, compensa muito, tá muito, muito, muito top, tá? Ó, no mais, gente, é, a pessoa tá perguntando aqui, indicando site, ó, hoje eu tô indicando personal shopper, não vou indicar site, porque esses sites, eles tentam, eles se travestem de personal shoppers, e tem riscos, né, vocês estão lidando diretamente com a pessoa que mora lá, a residente lá, elas não, ela não usa intermediários, é ela própria, gente, entendam isso, tem gente, pode ser que tenha alguma pessoa que não tenha compreendido isso ainda, mas é a própria Nanda, que vai nos locais, comprar pra vocês, tudo o que vocês quiserem, qualquer coisa, qualquer coisa, tá? Então é isso, vou encerrar por aqui, gente, porque tem muita opção, vocês entrem em contato, ela vasculha tudo o que vocês quiserem, ela vai na loja, tá? E é assim, é um sonho, é um sonho que, inclusive, eu já falei com ela, eu quero roupa, eu quero camisa, faz tempo que eu não trago camisa do exterior, eu tô com saudade, e ela lá vai trazer pra mim um caminhão de camisas aqui, né, eu espero receber pelo menos um assínculo, se puderem que couber o meu orçamento, quem sabe? Então vamos lá, gente, repetindo, assortejo por Instagram, não é, não tem site, até porque custos pra manter site, a gente sabe que é complicado, Instagram é de graça, todo mundo pode entrar e seguir ela, é de graça, tá, gente, não dói nada, pode ir lá, vamos correr, segue lá, vou deixar aqui depois que o vídeo acabar, é, o Instagram dela, pra vocês seguirem, então fica aqui a sugestão, o Bulgari Man é só um caso, quem acha que ele não é original, que pode correr algum risco, ele tem todos aqueles termos de segurança, número de série, a impressão em alto relevo aqui, o celofone dele é duro, aquele celofone que não rasga todo quando você abre, né, é bonito, a caixa texturizada, né, a textura, assim, que você vê a diferença, tem aquela impressão aqui, explicando pra você como que abre o perfume, né, que inclusive é chato pra caramba, eu odeio esse borrifador, abriu, tem mais um aqui, ó, mercinho, tá, e o frasco do perfume que vocês já conhecem, né, quem conhece o Bulgari Man sabe, virou pra cá, travou, né, e virou pra cá, abriu, eu não vou apertar, senão vai vai queimar a tela do meu celular aqui, então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comprem bastante nos Estados Unidos, e sem sair de casa, economizando barbaridade, ao invés de ir no shopping pagar 200 reais na cabeça, vocês podem pagar muito menos, né, compensa ou não? bom, é isso aí, gente, obrigado pela atenção de vocês, eu acho que eu estendi pra caramba, que é 8 horas, deu o tempo certinho, queria fazer essa live até as 20 horas, então, gente, um forte abraço, fiquem com Deus, Rafael tá na bronca ali, já que ele tá aqui, e a gente se vê nos próximos vídeos, obrigado, Nanda, pela confiança, e espero que seja um sucesso nos Estados Unidos, e sucesso com todo mundo que tá aqui assistindo agora, e que com certeza vai lá encher o direct dela de mensagens, e ela já tá avisada aqui, esse vídeo já tá rolando, e ela vai receber, obviamente, assim, um enxurrado de mensagens, mas ela vai saber que serão de vocês, e aí, gente, é só combinar tudo bonitinho, ninguém sai perdendo, fiquem com Deus, um abraço, e até os próximos vídeos, e não se preocupem que live, ela fica aqui definitiva, abraço, gente!